Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar falando sobre logística, processos aduaneiros. Existe um processo que se chama DTA, a Declaração de Trânsito Aduaneiro. É um processo muito importante, sobretudo para quem importa. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser sobre isso. Nós vamos explicar para que serve, como funciona, quem emite, enfim. Todos os detalhes do processo da Declaração de Trânsito Aduaneiro, tá certo? Se você está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e convido você a se inscrever. Se inscreva no canal agora. Nós aqui temos mais de 670 vídeos para te ajudar. Seja para você que quer exportar ou para você que quer importar. Aqui é um canal de comércio exterior, um dos canais que mais crescem. Nós já temos quase 9 mil seguidores e queremos que você participe do nosso canal. Então se inscreva, não perca tempo e logo após a vinheta você fica com esse vídeo. Todas as quartas-feiras nós disponibilizamos gratuitamente para você um conteúdo para te ajudar. E se você quer se especializar, pessoal, conheça o nosso portal de cursos, acelerexport.com, faça nossos cursos da importação para exportação, se especialize. Todos os nossos cursos têm mentoria um a um comigo ou então nas nossas turmas que ao longo do ano a gente abre para que você possa participar com outras pessoas. Tá bom? Então, logo após a vinheta fica com esse conteúdo, fica nele até o final. Agora sim, vamos lá como funciona o DTA no comércio exterior. Se você, pessoal, gostaria de receber o PowerPoint dessa aula, assine aqui o nosso canal. Você, por pouco mais de 4 reais, você pode assinar o nosso canal. E nós mandamos os 4 PowerPoints dessas videoaulas que nós disponibilizamos para você mensalmente. Tá bom? Se você tiver dificuldades, manda um e-mail para mim, contato arroba acelerexport.com e eu interajo com você, tá? Para te ajudar. Mas se inscreva, se inscreva. É muito simples. Aqui ao lado do botão inscrever-se, você pode assinar o nosso canal por um valor super baixo. É só você procurar aqui, sem perder tempo. Então vamos lá. O que é o DTA? Depois, nós vamos falar quem emite o DTA. Terceiro, qual é a função do DTA. Quarto, como conseguir o DTA. E quinto, qual é a diferença do DTA para o MIC DTA. Tá certo? Então esse é o vídeo de hoje. Então, sem perder tempo. O que é o DTA no comércio exterior? É, pessoal, a declaração de trânsito aduaneiro, tá? Utilizado comumente pelos importadores e transportadoras para mover uma carga da zona primária, seja o porto, aeroporto, para uma zona secundária, normalmente um EAD, que é um armazém alfandegado, onde você vai poder fazer esse processo de uma forma mais facilitada e barata. Então o DTA, ele precisa ser feito no SISCOMEX e você, após ter a liberação por parte da Receita Federal dentro do sistema SISCOMEX, você vai poder mover a carga de uma zona primária para uma zona secundária, para fazer seu processo aduaneiro de exportação, mas também você pode usar o DTA para um processo de exportação também. Normalmente se usa na importação, mas você também pode fazer no processo de exportação, tá certo? Agora, quem é que emite o DTA? O que emite o DTA, pessoal, é o representante legal da empresa. A empresa é uma responsabilidade do importador ou exportador da empresa e através do SISCOMEX. No passado, esse processo era um processo manual, feito por papel, onde você solicitava a Receita Federal e era emitido. Hoje não, é um processo digital, completamente digital, onde você solicita através do SISCOMEX. Para isso, obviamente, a sua empresa precisa estar habilitada no SISCOMEX. Como também, a transportadora que vai mover a sua carga da zona primária para a zona secundária também precisa estar registrada. Só as empresas intervenientes registradas no SISCOMEX é quem pode solicitar e receber um DTA, uma declaração de trânsito aduaneiro. Qual é a função do DTA? A função é justamente dentro da região aduaneira, da jurisdição da Receita Federal, ou seja, em todo o território nacional, mover uma carga que está entrando ou mesmo que está em trânsito. Também uma carga que está em trânsito pode ter um DTA para uma possível reexportação. Também é previsto na legislação. E para que você faz isso? Primeiro, para reduzir custos, porque os custos de movimentação e de todo o processo aduaneiro na zona primária, seja no porto ou aeroporto, é bem caro. É uma zona muito cara. Então, quando você movimenta essa carga para um EAD, um armazém alfandegado, para fazer esse processo, fica mais econômico. Essa é a primeira razão. Segundo, ter agilidade e flexibilidade. Por que agilidade? Porque esses armazéns têm um processo totalmente estruturado e flexível para te dar, por exemplo, outros serviços, como, por exemplo, fazer subprocessos ou armazenagem para distribuição posterior. Tudo isso é possível através de um DTA num armazém alfandegado, não é AD. Então, é fundamental que você entenda que, movimentando essa carga para essa zona, vai facilitar e vai baratear o teu processo de importação e, eventualmente, de exportação também. Quarto ponto, como conseguir o DTA? A emissão do documento, como eu já expliquei, é de responsabilidade do importador, mas a transportadora é fundamental, porque é ela que leva a carga de um ponto A para um ponto B, ou seja, da zona primária para a zona secundária. Ambos têm que estar cadastrados. E agora, eu vou mostrar aí para você, você está vendo aí na tela, um pouco do sistema. Então, dentro do Syscomex, você pode fazer o cadastro de tabelas. Então, você tem uma série de facilidades para fazer o cadastro, o cadastro das transportadoras, o trajeto. Inclusive, o objetivo desse vídeo é explicar o processo para que serve, mas não mostrar como você preenche. Só que tem um vídeo muito útil de um canal também de comércio exterior que explica detalhadamente como você preenche. De repente, você quer aprender e fazer esse processo dentro da sua empresa? Eu vou deixar o link aqui desse vídeo para você saber como preenche o DTA. Nesse meu vídeo, a ideia é te explicar como funciona e para que serve o processo. Mas, se você quer saber como preenche o DTA, acesse esse vídeo que está no link de comentários desse vídeo. Então, aí você está vendo as diversas telas do sistema. Você precisa, obviamente, para ter esse acesso, ter o E-CNPJ e E-CPF para poder acessar o programa e poder se registrar nele. E agora, para a gente concluir esse vídeo. Qual é a diferença entre um DTA e um MIC-DTA? O que é o MIC-DTA? É o Manifesto Internacional da Carga. Então, quando você faz um DTA internacional de uma carga que está em trânsito e vai ter outro destino no final, é o MIC-DTA. É o Manifesto Internacional. Então, o MIC-DTA serve para isso. E qual é o decreto, para a gente ir concluindo, que regulamenta tudo isso? É o Decreto Presidencial 99.704 de 1990. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. E também uma legislação específica, que é a Instrução Normativa 56 de 91. Então, aí você pode ver os detalhes do MIC-DTA, inclusive. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Aqui também, ó, tem os links que eu vou deixar aqui no campo de comentários desse vídeo. Com toda a base legal do que eu estou explicando para vocês. O decreto-lei, a Instrução Normativa e mais uma de atualização de 2019 sobre o DTA, para que você possa explorar um pouco mais, tá bom? E se você quiser parceria com a nossa empresa, por exemplo, se você quer patrocinar o nosso canal Acelera Export, você é um agente de cargas, um transportador e quer patrocinar, entre em contato, em contato, arroba.acelerexport.com e nós vamos te mandar os nossos programas de patrocínio para que você possa mostrar sua marca para 9 mil seguidores do comércio exterior que estão presentes aqui, inscritos no nosso canal. Entre em contato e nós vamos fazer essa parceria. Tá bom? Eu fico por aqui, encontro com vocês na próxima semana, tá bom? Sucesso a todos, bom trabalho e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.